Pois é, há menos de duas semanas para as eleições municipais, o Tribunal Regional Eleitoral confirmou hoje que, a partir de amanhã, o serviço de atendimento, o Disque Eleitor, será ampliado. Já estou indo ao vivo para a nossa redação integrada, onde está Paulo César, o PC, que traz mais detalhes sobre essa informação e outras informações sobre a nossa cobertura eleitoral. Não é isso, PC? Muito boa noite para você. Oi, Márcia. Boa noite para você, para quem nos acompanha. É isso aí, o Disque Eleitor terá ampliação no horário de atendimento. Para se ter uma ideia, então, a partir de amanhã até o dia 4 de outubro, o horário será estendido, a partir das 10 horas da manhã até as 7 horas da noite. Já na véspera das eleições, também tem horário especial. O atendimento será, então, da 1 hora da tarde até o final do dia. E aí, no dia das eleições, o horário é maior ainda. Ele começa, então, às 7 horas da manhã e vai até as 5 horas da tarde, quando encerra também o horário de votação. O telefone é o 0800-647-3888. Até agora, nos últimos quatro meses, Márcia, já foram cerca de 14 mil chamadas para o Disque Eleitor. Parece pouco, mas o tipo de questionamento demonstra que o volume é bem expressivo. São perguntas sobre locais de votação, justificativa e até a regularidade do título de eleitor. Vamos fazer um comparativo? Em 2021, de janeiro a dezembro, foram 20 mil chamadas. Ou seja, o volume nesses últimos quatro meses é bem expressivo e deve aumentar aí nos próximos dias. Então, não esqueça que você ainda tem o e-título e a página do TRE de Santa Catarina, que também oferecem os serviços de atendimento ao eleitor para tirar dúvidas antes do processo eleitoral. E, aliás, se você tira dúvidas sobre a situação cadastral, título de eleitor, tem que tirar dúvida também sobre os candidatos. O que eles propõem para esse mandato que começa no ano que vem e vai até 28? Bom, para isso, nós temos nossas rodadas de debates no Estado, que acontece no próximo sábado, a partir das nove horas da noite. Nós temos uma reportagem para mostrar para você como vai funcionar toda a dinâmica do debate. Acompanhe. Os eleitores das seis principais cidades do Estado vão ter a oportunidade de acompanhar ao vivo as propostas dos candidatos a prefeito de Florianópolis, Joinville, Blumenau, Criciúma, Chapecó e Itajaí. É um formato muito dinâmico que proporciona isso, proporciona que os candidatos coloquem as suas propostas e o eleitor consiga, então, fazer a sua análise e fazer a sua melhor escolha. A proposta de um formato inovador vai colocar frente a frente os candidatos para debaterem os mais variados assuntos de interesse público. A ideia é que, uma semana antes do pleito, os eleitores possam conhecer ainda mais a fundo seus possíveis representantes. Cada um coloca o seu tema, o que pretende construir para a cidade, em áreas tão relevantes para o eleitor, para todos nós, que é saúde, educação, saneamento básico, aqueles assuntos que são de responsabilidade do município e que, claro, a gente está sempre em cima, a gente está sempre cobrando. Segundo o diretor de programação do Grupo ND, todas as praças estão preparadas para o evento, que começa às 9 horas da noite de sábado. A partir das 8h40, a gente já entra no ar, onde a gente tem a nossa sala de podcast, onde nós vamos estar fazendo esquenta para todo o Estado, com todas as praças, interagindo com todas as regiões, para falar um pouquinho do que é a expectativa de cada região para aquele debate. E a partir de 9 horas, cada praça assume o seu debate e aí tem duas horas ali para o eleitor aproveitar o melhor do seu candidato. Na sede do grupo em Florianópolis, o debate será mediado pela apresentadora e jornalista Márcia Dutra. O debate, sem sombra de dúvidas, será a melhor oportunidade para que você, eleitor, possa escolher, porque mais uma vez o Grupo ND prioriza as propostas. E a cobertura segue além do debate, principalmente no projeto multiplataformas do Voto Mais. São informações, entrevistas e conteúdos relevantes e em tempo real para você se atualizar sobre as propostas de cada candidato, a prefeito e também a vereador, nos 295 municípios aqui de Santa Catarina. Nós fizemos ao longo dos últimos meses uma cobertura ampla sobre o processo eleitoral. O debate é o final desse processo para que o eleitor consiga extrair dos candidatos as suas propostas, as suas visões e possa fazer a melhor escolha. Nós estamos cumprindo o nosso papel como veículo de comunicação, porque para nós jornalismo é prestação de serviço e este é um serviço essencial para o eleitor. Além disso, no dia da eleição, todas as atualizações do pleito serão transmitidas simultaneamente pelo portal ND Mais. A cobertura também será realizada pela NDTV em todas as regiões do Estado. Nós teremos uma cobertura no dia das eleições em tempo real, desde as primeiras horas da manhã até o final do processo. Dentro do portal ND Mais, a ferramenta Voto Mais traz todas as informações simultaneamente ao TRE. São mais de 800 candidatos em todos os 295 municípios de Santa Catarina. Ou seja, Márcia, a oportunidade do cidadão, pelo menos nessas seis principais cidades, reforçarem as informações sobre os projetos previstos para o próximo mandato. Um desafio para o eleitor, afinal, é ele que vive na cidade, como você bem diz todas as vezes por aqui. E aí a gente conta com a presença também do Piara no Esquenta, eu estarei ali, a Maga trazendo um pouco desse cenário político que antecede o debate que vem mais tarde aqui em Florianópolis, no caso, mediado com você. Márcia Dutra. Com certeza. Os nossos repórteres também posicionados em todo o Estado, mostrando essa movimentação aqui para o nosso debate aqui na capital, nessas outras cinco cidades do Estado. Então, a gente reforça o convite, né, PC? No próximo sábado, a partir das 8h40 da noite, aqui na nossa tela da NDTV. Obrigada, PC, uma boa noite para você, amanhã estou te esperando. E deixa eu dividir com vocês, acabou de sair uma reportagem também no nosso ND+, está aí, ó. É do Marcelo Santos, eleições 2024 em Florianópolis, quem vai mediar o debate da NDTV Record, evento terá participação dos seis candidatos de partidos, que tem representatividade no Congresso Nacional, saiba quem vai mediar o debate, aí tem aí um pouquinho da minha trajetória ao longo desses vários anos mediando debates, que é uma responsabilidade, uma honra muito grande, uma responsabilidade muito grande. E o que a gente espera, né, gente? Que aqui em Santa Catarina, de fato, a gente tenha propostas para os nossos eleitores. Se você quiser ver mais detalhes da reportagem, entra lá no nosso portal, a reportagem acabou de subir.